Talvez uma das melhores ferramentas usadas para os desenvolvedores índices tornarem seu sonho realidade seja o Kickstarter ou outro qualquer tipo de plataforma de financiamento coletivo. Essas plataformas aí, os caras apresentam o seu jogo, a sua ideia e muita gente ali aposta o seu suado dinheiro para ver o projeto se tornar realidade. Óbvio que muitas campanhas do Kickstarter dão muito certo, uma delas inclusive é até uma BR que foi a lenda do herói, que eu apoiei na época. Mas outros ali acabam dando meio errado e o projeto morre ou fica sem updates e muitas vezes o cara que apoiou não recebe ali a sua devolução do dinheiro. Hoje vamos falar basicamente disso aqui, de projetos que deram bem errado do Kickstarter e outros financiamentos coletivos e que acabam enganando muita gente que apoiou. Então a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e vem comigo muchachos para o vídeo que é louco. Vamos começar aqui com o que não arrecadou tanto dinheiro, mas foi talvez um dos mais safadenhos aí de todos os tempos. Estou falando de Ant Simulator. Esse jogo, ele meio que pegou a galera fã desse tipo de jogos e muita gente acabou apoiando o projeto. Ant Simulator era basicamente como diz o seu nome, ele era um simulador de formigas, num formigueiro, onde você poderia até possivelmente gerenciar formigueiros, né? Possivelmente eu falo porque o projeto já morreu, ele arrecadou ali 4 mil dólares e meio, mais ou menos, quase 5 mil dólares pro seu financiamento coletivo. Porém a história, por mais que às vezes pareça até meio cômica, ela é trágica pra caramba. Porque os sócios ali, né, do programador que ia desenvolver o jogo, pegou essa grana e gastou com strippers e bebedeiras. Sim, simplesmente isso. O cara ficou bem chateado do desenvolvedor, tanto que ele chegou e fechou o projeto e falou toda a verdade. Falou que os sócios, que eram amigos de longa data, inclusive, gastaram todo o dinheiro em bebedeira e strippers. E aí, ele não querendo ter sua imagem associada, com isso, ele decidiu fechar o projeto e ser honesto com a galera. Pois é, uma história bem triste e trágica ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos o cara tentou ser honesto, mas quem doou dinheiro e apoiou o projeto, infelizmente, foi totalmente lesado por essa atitude. Outro jogo que eu já até comentei aqui no canal é Godos. Godos, criado e com financiamento coletivo por Peter Molineux, esse cara aí que ele é responsável pelas séries Fable e Populous, mas também um dos caras mais mentirosos da indústria. Inclusive, tem um vídeo contando sobre a carreira desse cara, como ao mesmo tempo ele é um cara semi-genial, ele é mentiroso. E Godos foi mais ou menos nessa linha aí, né? Indicado por ser um jogo ali da mesma linha do Populous, né? É um simulador de deuses ali, você simularia, gerenciaria uma civilização. O jogo conseguiu arrecadar nada mais nada menos que 675 mil dólares, um bom dinheiro. E eles diziam que teriam bastante foco pra galera no PC. Ia lançar pra PC, Steam, também pros mobiles e até pro Linux, né? Porém, como aquelas grandes promessas do Peter Molineux, esse jogo também saiu zoado. Ele até lançou, ele existe no mercado, mas totalmente incompleto e que não agradou nada quem apoiou o jogo. O jogo, além dele sair sem muitas features que foram prometidas, né? Ele não tem update no PC por um longo tempo, nunca saiu pro Linux como foi prometido. E teria dinheiro o suficiente, né? Pra poder fazer isso. Acontece que também os próprios desenvolvedores começaram a trabalhar em outro projeto antes de finalizar o Godos. O que deixou a galera mais revoltada ainda. E ainda tem o caso, né? Que foi meio que o marketing pra esse jogo. Teve um outro jogo antes, o Inside the Cube, que teria um único vencedor. E esse único vencedor receberia um prêmio que mudaria a sua vida. Acontece que o vencedor, um dos prêmios seria receber ali o seu nome dentro do jogo na forma de um deus ou algum personagem. E teria direito a receber uma pequena fatia, bem pequena mesmo, mas uma pequena fatia dos royalties do jogo. Do que o jogo ganhasse de dinheiro. Acontece que esse cara, ele que ganhou, né? Ele nunca apareceu dentro do jogo e nunca mais teve contato com a desenvolvedora. E aí ele nunca recebeu um centavo sequer pelo jogo. Então, foi tudo um montado de mentira e enganação em um projeto que custou muito dinheiro e não entregou o que prometia. E os fãs, é óbvio, já não acreditavam muito em Peter Molyneux. Depois dessa, eu acho que ninguém mais acredita. E aqui temos Clang, um jogo que arrecadou 526 mil doletinhas. Um jogo que tinha uma proposta sempre interessante, que era um jogo de lutas de espadas e com uma precisão histórica. Contaria uma forma histórica bem precisa, né? E seria com sensores de movimento. O jogo teve até protótipos lançados e tal. Meio estranhos, mas tinha. Porém, muita gente fala que teve gasto aí da empresa à toa e tal. E muitos dizem também que foi apenas um mau gerenciamento do projeto, que eles não sabiam o que poderia dar tão errado. Acontece que eles chegaram a fazer o projeto, só que eles decidiram não lançar, tentar recomeçar, porque o jogo não parecia divertido o suficiente para os jogadores. O próprio líder do projeto falou que ele se focou muito mais na parte histórica do jogo e acabou esquecendo dos outros detalhes ali para se tornar um jogo divertido. E bem, para remodelar o jogo novamente, para tornar ele melhor, é óbvio que isso custaria muito mais dinheiro do que eles haviam planejado. Embora 500 mil dólares seja já um dinheiro muito alto. Então, acabou que o projeto faleceu. Os caras ofereceram um refound ali para alguma galera e tal, mas ficou aí muerto da vida. Um projeto que poderia até dar muito certo, seria interessante, mas que os apoiadores nunca viram direito a luz do sol dele, infelizmente. Temos talvez o projeto mais clássico, meio que de enganação de usuários, que é o Mighty No. 9. Um jogo ali que seria o sucessor espiritual de Mega Man, feito por uma das figuras que fez o design de Mega Man. E que, só por esse nome, ele arrecadou 3 milhões e 800 mil dólares. Quase 4 milhões de dólares num projeto de um jogo. Isso é muito dinheiro. E é óbvio que isso não teria nada para dar errado, certo? É, pois é, deu muito errado. O jogo teve muitos problemas e conturbações no seu desenvolvimento. Não se sabe se foi pela má gestão do dinheiro, se foi pela falta de saber gerenciar um projeto que tomou proporções meio grandes. Mas o fato é que o jogo desandou, saiu da carregagem e deu problemas. O jogo teve problemas de entregar promessas de recompensas de quem tinha apanhado determinado valor. Teve gente que demorou a receber, ficou com muita raiva do jogo por causa disso. Até no próprio projeto em si. O jogo saiu muito fraco, não chegava nem aos pés do que era prometido. Ele saiu com downgrade e algumas features gráficas também. O jogo que não era tão divertido como muitos achavam, né? E o projeto aí acabou indo por ladeira abaixo. Não deu certo de forma nenhuma. E isso daí deixou muita gente que apoiou, embora o projeto tenha saído e tal. Deixou muita gente com aquele sentimento de que foi enganado pelo jogo. Inclusive, os caras tentaram fazer um outro projeto um pouco depois que a treta estourou sobre o jogo. O marketing do jogo ainda foi ruim. Então essa treta toda que estourou sobre o jogo, o downgrade, demoras, adiamentos. Eles ainda decidiram fazer um Red Ash, que era um outro jogo em paralelo. Para arrecadar 800 mil dólares. Que arrecadou apenas 100 mil dólares. Apenas, né? Mas em relação ao que o projeto queria. Isso mostrando que a galera estava bem descontente. Que não estava mais acreditando nas promessas. Acabou que o Red Ash também foi uma falha, né? Mas o Mario No. 9 foi o mais conhecido. Porque ele saiu realmente problemático. Sem muitas das coisas que havia sido prometido que ia lançar no jogo. Talvez considerado uma das maiores falhas ali do Kickstarter. Mostrando que não adianta tanto dinheiro assim. Que se o projeto for mal gerenciado, o dinheiro for mal gasto. Realmente vai dar ruim para o jogo. E por último nós temos o clássico Yender Simulator. Um jogo que está em desenvolvimento até hoje. E que um tempo atrás a internet simplesmente conheceu ele talvez pelo PewDiePie. Eu sei que o jogo se tornou meio meme. Ele ficou bem famoso. E ele era um jogo sempre interessante. Tem uma proposta interessante. Que é uma Yender, né? Que ela é apaixonada pelo Senpai. Pelo personagem lá da escola. E ela se livra de todos no seu caminho. Então o jogo tem várias formas de se livrar com as meninas lá. Que possivelmente deixam ela com ciúme e tal. Mas acontece que Yender Dev, né? Que inclusive esse cara virou muito meme na internet. Principalmente porque ele tinha um código muito cagado. Ele é um cara que... Muito controverso. Que muita gente odeia ele. Pelo fato de vários outros problemas. Como ele contratar um outro desenvolvedor para ajudar ele. O cara ver que o código estava uma bagunça. E ele tirar o desenvolvedor por causa disso. Ter o nariz muito empinado. Mas o fato é que o cara, ele arrecada. Diferente do Kickstarter. Que arrecada uma vez. Ele arrecada por meio de Patreon. Então ele tem os seus apoiadores mensais. Ele tira mais ou menos ali 2 mil dólares por mês. Só para apoiarem o projeto. Então isso acabou tornando para ele uma situação confortável. Para ele enrolar para lançar o jogo. Então ao invés dele começar a terminar o jogo. Ele vai lançando sempre coisinhas novas. Algumas personagens. Algumas features novas. Para mostrar que ele ainda está trabalhando no projeto. Que o projeto não foi abandonado. Mas que para não terminar ele de fato. E continuar tirando aqueles 2 mil dólares mensais. Obviamente né. E a ideia do jogo surgiu lá para 2014. Então já são aí 6 anos que o jogo está ali em on-road. O cara só vai lançando algumas coisinhas. Mas nunca parece que realmente ele vai terminar o jogo né. O jogo tem vários problemas. Seja até nas assets do jogo né. Que ele usa a Unity para programar. A Unity ela te oferece na loja da Unity. Alguns moldes 3D. Features ali para você usar no seu projeto. Para você aprender. E tem esses projetos que estão sendo utilizados da Unity ainda. O próprio desenvolvedor usa. Tem coisas que não foram criadas para o próprio jogo. Então o jogo está muito problemático. Muita gente já está tiltada. E muita gente apoia. São 500 apoiadores mensais. Para esse jogo. Então é. É quase um Kickstarter ali. Só que no Patreon. Enganando a galera. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela ação de vocês. Um beijo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.